Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Salve, salve, salve galera! Evandro Fuzari na área. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo, mais um SBS. Perguntas feitas por vocês e umas tentativas de respostas feitas por quem não tem qualquer qualificação para fazer isso. Se você ainda não deixou sua pergunta enquanto está vendo esse vídeo na comunidade do canal. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Vai lá, deixa sua pergunta sobre qualquer série, sobre qualquer coisa para o nosso próximo vídeo. O link está aqui na descrição. Então, esse vídeo serve para tentar elucidar todas as dúvidas que vocês têm de qualquer série, sobre qualquer coisa. Se por acaso a tua pergunta não foi respondida, me adiciona lá no Instagram. Pode mandar uma mensagem lá que por lá eu sempre respondo vocês assim que possível. Por falar em mensagem, um grande abraço aí para o pessoal de Portugal, Oslo e Angola. Sempre me manda mensagens. Olha onde o canal chegou, hein galera? Então, um grande abraço para vocês aí. Lógico, para você que está aí na sua casa também dando essa moral para mim assistindo esse vídeo. Bora lá, começar aqui com as perguntas feitas por vocês, meus queridos amigos. Começando com a pergunta do FXZ. Um dia o Zoro vai chegar no nível de um Yonko. Um nível, coloquemos então talvez o poder. Eu acredito que sim, o Zoro vai chegar nesse nível sim. Porque ele está equiparável em termos de poder com o Luffy. Na história de One Piece vai ser sempre assim. O Luffy avançou dois degraus, o Zoro avançou um na questão de poder. Ele sempre vai estar um pouco atrás ali do chapéu de palha. Ele é o grande lutador de todo o bando. E obviamente que ele vai alcançar sim esse patamar. O Zoro ainda é muito novo. Tem apenas 20 anos. Imagina ele quando tiver 40. Que é geralmente quando se atinge o auge de todo o poder ali dos personagens de One Piece. Já vimos com Douglas Bullitt, com Mihawk. Já vimos Garp quando apareceu que era super forte. Tinha mais ou menos essa idade aí, uns 40 anos. Então ele tem muito caminho pela frente para desenvolver todo esse poder. E se tornar aí alguém com um nível de força muito grande. Afinal, pelo que consta na série aqui, se não tivermos time skip. Ele pode se tornar aí talvez o maior espadachim do mundo com apenas 20 anos. O Zoro treina a viagem inteira. Imagine por mais o longo de sua vida aí, ele amplificando esse treinamento aonde ele pode chegar. Olha que pergunta legal aqui do Lucas Barreto. Inclusive vou deixar essa pergunta até mesmo para vocês. Eu queria que vocês comentassem. Mas ele fez uma pergunta muito legal aqui. Se eu fosse indicar One Piece a um amigo, como eu faria para despertar o interesse na obra? É uma pergunta até um pouco complicada porque One Piece, eu mesmo quando comecei a assistir lá no início dos anos 2000, eu odiei. Eu não gostava do estilo de arte do Oda. E a arte do Oda quando surgiu, quando nasceu One Piece, era muito diferente do que estávamos acostumados. Aqueles olhos de Cavaleiro do Zodíaco, que tinha em Dragon Ball. Aí chega o Luffy lá, um design meio estranho e eu não gostava muito. Inclusive o maior problema de One Piece é quem começa a assistir e fala, pô, assisti 200 episódios e a coisa não engrena. Então é muito complicado tentar fazer uma pessoa hoje começar a assistir One Piece. E quem pegou já há muito tempo, continuou. Mas se eu fosse destacar algumas coisas que me perguntassem, eu falaria mais dos mistérios que o Oda faz e da genialidade que ele tem para a escrita. De ligar pontos e coisas que aconteceram há 20 anos atrás com os capítulos atuais. Então eu tentaria fazer um contexto em cima disso, mostrar e explicar para a galera se interessar. Eu acho que o maior prazer que eu tenho nos meus vídeos que eu faço hoje, é ver gente que começa a ler One Piece. Que fala, olha, eu não leio One Piece, eu assisti o seu vídeo e eu comecei a ler. Então acho que não tem recompensa maior, não tem dinheiro que pague do que você incentivar uma pessoa a iniciar na leitura. Ler engrandece a alma. E esses vídeos que eu faço é justamente para isso. Para despertar o interesse das pessoas, elas veem aquelas teorias e falam, Caramba, esse anime tem uma coisa diferente. Por que não tem essas teorias em Dragon Ball, em qualquer outra série? Você vê que não tem outros conteúdos em qualquer outra série para se criar teorias. One Piece tem esse grande diferencial. Cada página de um novo capítulo é uma ramificação com centenas de teorias para vocês fãs teorizarem. Mas e você? Como você indicaria para um amigo entrar no mundo de One Piece? Deixa aqui nos comentários. Falo demais, né? Ó, o João Paulo deixou várias perguntas aqui. Eu vou pegar a que acho que mais destaque aqui é... Garp era um pirata. Poderia ele ser o capitão dos piratas Rocks? Pode acontecer, não temos muitas informações. Na minha concepção, eu descarto Garp sendo o capitão dos Rocks. Porque temos aquela imagem feita pelo Oda, dele muito jovem com o Tsuru e também com o seu inseparável amigo. Sem Goku, eles eram jovens quando tinham acabado de entrar ali na marinha. Então eu descarto que o Garp seja capitão dos Rocks. Porém seria uma grande reviravolta saber que o bando foi desmantelado com o Garp sendo capitão e abandonando ali a sua tripulação. Mas eu acho um pouco difícil de ser ele, tá? Eu acho que ele foi o herói sim e ele entrou muito jovem na marinha. O Eduardo Andrade perguntou aqui se eu fizesse parte da obra... Aliás, eu já faço, pra quem não sabe, eu já apareci na obra de One Piece. Por isso que saem umas teorias melegais. Aqui pegou o Dami Contra, ele já até me desenhou aí. Bom, se eu fizesse parte da obra, o que eu seria? Um pirata, um marinheiro, um revolucionário ou um caçador de recompensas? Sem dúvidas nenhuma, um pirata pra conhecer todas as aventuras, tudo que é liberdade de navegar pelos mares. Eu seria sim um pirata porque eu sou meio dessa parte aí meio outlaw. Os outros são interessantes também, marinheiro, revolucionário ou caçador de recompensas. Mas acho que o pirata é o que tem mais liberdade pra fazer o que quiser. Eu seria um pirata no estilo Mugiwara que salva cidades ou um estilo Kid que ataca os lugares e destrói tudo? Provavelmente eu seria o meio termo entre eles. Eu não atacaria a vilareja, eu atacaria outros barcos piratas, outras navegações. Um pirata clássico. File Gameplay me fez uma pergunta que muita gente coloca, muita gente coloca isso nos vídeos, que é interessante. Mas ele pergunta se eu acho que Shanks vai para o ano. Porque sem a ajuda dele, como o Luffy vai derrotar os dois Yonkos? Eu descarto Shanks em o ano ajudando o Luffy. Por quê? Não porque o Luffy vai conseguir superar os dois. Mas eu acho que não é momento os dois se encontrarem. Eu acho que tem que ser um encontro ali. Os dois juntos, sozinhos. O Luffy indo encontrar o Shanks e não o Shanks vindo salvar o Luffy. Percebam que a jornada de One Piece é toda essa. Luffy chegando a Shanks para o superar. E não o Shanks vindo o salvar quando precisa. Então eu descarto Shanks em One. Descarto sim, tá galera? Pode ser que apareça. É o Oda. Mas eu acho que é impossível ele aparecer agora. Porque não é momento dos dois se encontrarem. Carlos Eduardo perguntou se eu acho que o Silver's Rayleigh é mais forte que um Yonkos. Ou tem a força semelhante a um. E quanto deveria ser sua recompensa no passado? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Eu acho que sim, tá? O Rayleigh tem um poder bem comparável com os dois sim. Ele pode peitar ali qualquer um dos dois. Talvez pela sua idade. Ele já disse que ele cansa um pouco mais rápido naquela luta contra o Borsalina. Ele cansa. Não que ele perdeu força. Mas mesmo assim, vimos aí que era necessário uma grande mobilização de exército para capturar ele. O Kizaru ficou tão furioso depois da intervenção dele que capturou 500 piratas só para descontar a sua raiva. Ou seja, ele não conseguiu peitar ali o Rayleigh. E a sua recompensa no passado? Eu chuto que deveria ser algo na faixa aí de 3 a 4 bilhões, tá? A tripulação do Roger deve ter a maior recompensa de todo o One Piece junto com o Dragon. Mas eu chuto nessa faixa aí de 3 a 4 bilhões. Jackson Warblack perguntou aqui se o Brook não é um contemporâneo dos Piratas Rocks. Será que ele não conheceu essa tripulação? Apesar de ter lutado contra a Big Mom. Bom, realmente, se tivesse lutado com o Big Mom ele teria reconhecido. Eu acredito que sim, eles são mais ou menos da época. Mas o Brook é de 60 anos atrás quando o Roger ainda era ali um aprendiz, um jovem nos mares. Então acredito que os Piratas Rocks devem ter governado mais fortemente nesse período. Entre os 60 e 40 anos quando foram desmantelados. Pode ser que o Brook pegou o comecinho deles e quem sabe até conheça o capitão deles. Quem sabe? Pode ser sim. Mas toda a composição dos Piratas eu acho um pouco complicado por conta da linha temporal dos dois. O Berg Bergson perguntou aqui uma pergunta que sempre fazem também de One Punch Man. Seria possível que aquela vidente que falou com o Boros no passado sobre a tal profecia de alguém a sua altura era na verdade God? Disfarçado? Eu acredito que não. Eu acredito que era Blast. Blast já estava ativa. Essa profecia é de 20 anos atrás. E Blast já estava ativa. Ele era o primeiro herói da associação ali e estava ativo. Então quando fez a profecia o Saitama ainda era uma criancinha. E God talvez não tinha essa movimentação que está tendo hoje que parece que começa a se movimentar por conta do que os humanos vêm fazendo a Terra. Então não devia ter movimentação dessa entidade naquela época. Eu acho que é sobre Blast que estavam falando aqui nesta profecia. Como levou 20 anos para chegar acabou encontrando nossa careca de cabo. Nicolas Mello perguntou aqui mais uma sobre Hunter vs Hunter. Está em alta hein? Se no arco das quimeras o Gon naquela forma adulta está no nível em igualdade com o Netero. Bom eu acho que ele ultrapassou ali o Netero velho. Porque ele perdeu metade do poder dele quando ele lutou contra o Mero Wayne. O Netero era terrível. Era um cara muito poderoso. Naquela forma atual eu acho que o Gon estava mais poderoso que ele. Porém no auge do Netero é difícil comparar qualquer um com o poder do vovô. Porque ele é sinistraço demais. Brunão Canove também fez uma pergunta aqui interessante. Mas mais sobre o canal né? Se eu tenho planos para o futuro? O que eu almejo? Se eu tenho algum sonho aqui para o canal? E se eu pretendo tentar concluir isso? Bom vamos lá. O canal, para quem não sabe eu já estou vivendo inteiramente do canal. Fiz essa loucura de largar meu antigo emprego. Que eu trabalhei quase 15 anos. Era uma empresa familiar. Eu larguei para tentar sorte aqui no YouTube. Porque vocês me deram um retorno muito legal aí de audiência. E foi muito bom isso. Eu acho que os principais planos que eu tenho no canal. É atingir um patamar maior ainda. Crescer mais e mais e mais. Mas continuando do jeito que eu sou. Com qualidade e com muita humildade. Eu tento conversar com todos vocês. Jamais vou virar a cara para nenhum de vocês. Seja por quaisquer motivos. Eu posso ter 10 inscritos. Como eu posso ter 1 milhão. Eu vou ser aquele mesmo Evandro que vocês conhecem aí. Mas eu acho que o sonho que eu tenho hoje. Fazendo esse trabalho é o que eu pretendo realizar. Porque eu tenho muito material. Eu sempre recolhi isso durante a minha vida inteira. E eu quero fazer um documentário. A história que eu quero contar. A história que eu quero contar não é de nenhum personagem. É de vocês. É a minha. É a chegada dos animes no Brasil. Tá? Então eu queria fazer um documentário. Desde a chegada dos imigrantes japoneses. Com os primeiros mangás. Aqueles que eles trouxeram para os seus filhos estudarem. Porque para quem não sabe no Japão se utiliza muito isso. Em formas de mangás. Como livros de estudo. Então eu queria fazer desde a chegada dos imigrantes. Até os anos 50, 60. Que foi quando chegou Tokusatsu. E alguns animes. Até a Era de Ouro. TV Manchete, né? Era de Ouro foi nos anos 90. Passando pelos anos 2000. Aquele boom de Dragon Ball. Naruto. Até os dias de hoje. Então eu quero fazer um documentário. Mas eu quero fazer alguma coisa profissional. Tá? Então isso requer muitos recursos. Muita dedicação e muito tempo. O material já tem. Vai ter entrevista e tudo mais. Eu espero um dia poder apresentar para vocês esse material. Tenho certeza que vocês vão assistir. Ele vai falar. Essa história aqui é sobre mim. Então é isso que eu quero realizar um dia. Acho que é o meu projeto final aí para o canal. O Lucas Silva aqui, ó. Ele vai casar em 2000. Essa eu quero ver. Eu quero que você mande esse vídeo aqui. Para eu colocar no canal. A música da entrada do Casório dele vai ser a música de One Piece. Ele está em dúvida entre The Very Very Strongest ou Overtaken. A minha opinião, qual é melhor? Ele gosta das duas, mas prefere Overtaken. Sinceramente, se eu fosse você, eu colocaria To The Grand Line. Que é a música, eu acho que dá mais um up ali. Eu prefiro To The Grand Line, tá? Mas entre as duas aqui, eu acho que Overtaken cai um pouquinho melhor. Por ser uma coisa não tão intensa como The Very Very Strongest. Para quem quiser ver, quem me pergunta direto quais são as músicas que eu uso nos vídeos. Basicamente, são essas três aí. The Very Very Strongest, Overtaken e To The Grand Line. Que é a música que mais querem saber qual que é. Eu colocaria essa daí no teu casamento. Acho que seria uma coisa bem de ápice mesmo. The Howlute perguntou aqui se eu acho que Carol pode entrar na tripulação dos Chapéu de Palha. Eu estou fazendo um vídeo, devo soltar semana que vem, sobre quais profissões faltam no navio do Luffy. E com isso, talvez, podemos descobrir quem está faltando. Qual vai ser o próximo tripulante? Carol pode ser, talvez, uma nova Mugiwara? Na minha opinião, eu acredito que ela vai ser uma temporada estilo Vivi. Pode ser que ela acabe se tornando oficialmente. Mas sabemos que quando o Luffy convida, ele tem aquele apego total com o personagem. Para mim, não é Carol. É uma outra personagem feminina. Não é ela. Vocês vão descobrir isso no próximo vídeo. Gabriel Santana fez uma pergunta aqui bem legal. Que tipo de ameaças o Rei dos Piratas enfrentava em sua época? Já que não tinha os Imperadores e os Almirantes não eram tão casca-grossa assim. Bom, vamos lá. Calma. Respira aí, galera. Vamos lá. Que tipo de ameaças o Rei dos Piratas enfrentava? Imperadores surgiram após a queda do Rei dos Piratas. Sabemos disso. Mas eles estavam ativos na época. Kaido e Big Mom estavam nos Rocks durante a época de Roger. Roger ali na época de Brook era um iniciante. Mas ali quando os Rocks foram desmantelados foi quando o Roger já estava na ativa. Então ele já enfrentava Piratas Rocks possivelmente. Kaido e Big Mom estavam na ativa. Ele enfrentou Shiki e o Leão Dourado. Que é um dos mais casca-grossos possíveis. E os Almirantes não eram tão fortes naquela época. Acho que você está enganado, hein? Temos a Eitsuru, a mulher mais forte da marinha, mesmo naquela idade. Sengoku, que era tão poderosa que nunca utilizou a sua Akuma no Mi. E Garp. Pô, Garp treinou destruindo montanhas para lutar contra o Don Shinjao. Então as ameaças que o Roger enfrentou certamente foram maiores do que as que o Luffy enfrentou. E tem mais ainda. Aquela parte de descoberta. Coisas que não estavam mapeadas e tiveram que descobrir por conta própria. Qual o legado eles deixaram e facilitaram a jornada de vários piratas. Como mapas para Grand Line e tudo mais. Então acho que foi uma época um pouquinho mais casca-grossa do que a atual. A Mari Silva Camilo fez uma pergunta bem legal aqui. Animes como Hunter vs Hunter, Boku no Hero, One Punch Man, One Piece, Black Clover, entre outros. O que os diferencia de outros? E os tornam tão famosos quando comparados com alguns que ficam ali meio no underground, nas sombras. E não tem tanto destaque quanto esse. Vamos lá Mari. Primeiro, eu tenho que dizer que é total mérito dos mangakas a forma de se contar a história. O que torna uma história tão boa é quem está por trás ali da caneta ou do teclado. Então acho que o mérito total é esse. Mas o que diferencia de outras séries, por exemplo? Você citou aqui basicamente Shonen, que são para o público jovem. Existe uma fórmula pré-moldada para estas séries. Se você fazer um paralelo com todas elas, vai ver que tem diversas coisas que se alinham e batem. Então existe uma fórmula meio secreta, que não é tão secreta assim, para fazer as séries venderem, terem muito sucesso. Uma série escolhida para Shonen Jump é quando os editores veem aquela fórmula, aquela mesma coisa de um trilho, que aconteceu em Jojo de 1989, aconteceu em Cavaleiros. Não, Cavaleiros do Japones não gostam muito. Mas aconteceu em Yu Yu Hakusho, em Samurai X. Todos seguem a jornada do herói, entendeu? A jornada do herói é um termo muito utilizado para a composição de histórias. Para quem gosta de escrever histórias, estude um pouquinho isso. A jornada do herói tem um livro muito bom sobre isso. Agora, o diferencial deles é como eles compõem isso. Como é a jornada do herói? Black Clover, por exemplo, é um personagem sem poderes, em comparação ao mundo inteiro cheio de magia. Está aí o diferencial da jornada de heróis deles. My Hero Academia, a mesma coisa. Um jovem sem poderes nenhum, mas que herda o poder do maior herói de todos. Mas uma coisa diferencial. One Piece, One Piece aí já é um pouco complicado. Por que o One Piece não gostaram tanto ali, não teve aquele boom no começo? Porque o Oda criou a fruta do Luffy para ser engraçada. Só que ao longo de toda a jornada, ele construiu o Luffy de uma forma tão enigmática. E não só ele, diversos personagens antagonistas e protagonistas secundários deixando aquele mistério no ar. Então basicamente é isso. Então eu acho que o maior mérito aqui é dos mangakass na hora de compor a sua história. O André Victor perguntou aqui. Interessante até para quem quer começar uma jornada como essa. Mas como foi eu largar um emprego que era praticamente certo para tentar viver do YouTube? E como eu fiz para superar críticas? Eu não enfrentei nenhuma barreira familiar. Eu não enfrentei nenhum tipo de barreira. Acho que a maior barreira que eu tive foi a minha, a mental. De tentar iniciar essa jornada, começar do zero, ganhar pouco, enfim. Mas críticas são sempre bem-vindas. Você tem que saber separar o que é bom e o que é ruim. O que é construtivo e destrutivo. Mesmo em comentários no YouTube. Quando você põe um vídeo no ar é um pouco difícil você saber lidar com comentários. Já vi gente aqui, youtubers muito famosos, grandes, que às vezes põem aquele vídeo sensacional e por causa de um comentário é que ele estragou o dia da pessoa. Já vi, por exemplo, Gabi Xavier no Twitter. Falando de pessoas comentando comentários um pouco agressivos e ofensivos. E aquilo acabou com o dia dela. Então você vê como é um pouquinho complicado. Você faz um vídeo e você tem mil comentários de pessoas te elogiando. Mas um comentário só ali pode acabar com o seu dia. Então eu tento filtrar isso, eu relevo. Eu vejo que aquela pessoa não é importante para o meu trabalho. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço ou o que eu gosto por conta de um comentário. Se for algo que eu posso agregar, como já tive diversas vezes aqui. Pessoas, pô, compra o microfone, pô, melhor a iluminação, pô, faz uma intro, pô, não sei o que. Isso eu vou trazer. A pessoa fala, olha, você se mexe muito, você pisca muito. É uma crítica que você tem que relevar e falar, não, beleza, eu vou ficar de olho aberto aqui agora. Tá bom? Então é de cada um isso daí. Requer um pouquinho de mente de monge. Ser um pouquinho zen para encarar essa jornada no YouTube. Acho que é isso, né? Bastante perguntas. O vídeo ficou um pouquinho longo. Deixe as suas perguntas no próximo SBS aqui para o nosso vídeo. Me segue no Instagram, no Twitter. Entra lá na página do Facebook também. Dá uma moral para mim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de vocês. Muito obrigado. Deixe um like aí se curtiu. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui.